Olá, você poderá fazer a doação para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Assis através do nosso site, que é o www.cmdca-assis.org.br No canto direito, em doações online, você irá preencher um boleto para poder fazer essa doação. Poderá também fazer essa doação através de um depósito bancário ou uma transferência para a conta 0223, dígito 2, a conta número 44-966, dígito 0. E se você preferir fazer o boleto, você entra nessa coluna do boleto e poderá preencher os dados, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A doação para a pessoa física é até 6% do seu imposto devido e a pessoa jurídica é 1% do seu imposto. A data de doação é até o dia 31 de dezembro do ano ocorrente. Preenchendo todos esses dados, colocando o valor, na seguida abrirá uma tela onde você irá escolher a entidade de sua preferência. Clicando nessa entidade, ela estará recebendo diretamente essa doação, tanto da pessoa jurídica ou da pessoa física. Em seguida, você coloca na coluna gerar boleto e irá disponibilizar para você o boleto e você poderá pagar tanto nas casas lotéricas ou em qualquer agência do banco da nossa cidade.